Música O mundo seria um grande vazio Se você não existisse Au, 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 miau, 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 au De um forte grande, médio ou pequeno Um latido forte ou um miado triste Um latido forte ou um miado triste Trazendo amor sempre que vem A gente, você vem ao meu encontro Com uma alegria que contagia A gente, com saúde ou doente Você penetra seu olhar forte E ilumina Au, 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 miau Au, 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 miau Au, 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 miau Quando eu choro Minhas lágrimas Mas você quer enxugar Não tem limites de querer Não tem limites de ter Não tem limites de ser Não tem limites pra fazer Nada e tudo Nada e tudo É você Com você Com você Au, 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 miau Miau, miau Au, au, au Au, 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 miau Meu amigão Meu amigão Quantos nomes eu dou pra você Paciência é seu maior dom É lento Só quem tem É você Às vezes Às vezes Eu grito Eu grito Impaciente E você Nem parece Perceber Uou, au, 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 miau Miau Au, 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 miau Au, au, au Au, au, au Miau, miau Seu amor é tão grande Tão grande Que sinto vergonha de ser Este ser que está aqui Em frente a você Sua comunicação através Dos toques do meu corpo São tão singulares E suaves Que chamam minha atenção Pra descobrir e entender O que você quer Au, 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 au Miau, miau, miau Au, au, au Au, au, au Meu amigão